Se você for aquele tipo de pessoa que gosta de uma boa curiosidade, mano, fica aí, trava aí, não sai daí, porque depois da vinheta eu vou te falar vários nomes verdadeiros de artistas que têm feito aquele barulhozinho nos todos os ouvidos. Família Boa, sejam todos bem-vindos a Rimas e Beats. Eu sou o Ed Rodrigues e se você ainda não é inscrito nesse canal, mano, inscreva-se no canal, aperta no sininhozinho e faça parte dessa família. Siga a minha página no Instagram, Ed Rodrigues com dois Os e vamos nessa. Foi por conta de vários sucessos feitos na província de Cabinda que Manucho, conforme é tratado em casa, decidiu adotar o nome de Preto Show, quando na verdade o seu nome de resisto é Carlos da Cruz Songudano. Batalhão C, Surra de Vassoura, são dois grandes hits que fizeram mexer com a província de Cabinda e o Manu disse, epá, deixa aí lá tentar a sorte em Luanda. E porque a sorte é quando a oportunidade encontra a preparação, aconteceu o que devia acontecer, mas hoje em dia não conhecemos só o Manu Manucho, nem Preto Show, mas também conhecemos o Banga Boys, o Sola Vermelha e outros tantos nomes que o Manu vem conquistando, tudo fruto do trabalho. Quem também decidiu dar um super toque especial ao nome foi Ivânia da Silva Mudanice, que ficou apenas Dama do Gling. Eu acho que esse nome super funciona, esse nome super fica bem no mundo da música. Por exemplo, imaginemos só se fosse numa batalha. E daqui a pouco também teremos Dama do Gling. Espelho meu, espelho meu, existe neste mundo alguém como eu. Demirão says, nah, estás a ver como é que a cena soa com um certo impacto? Por isso é que eu acho que esse nome merece um like, merece um Nike e super funcionou. Pra quem não sabe o que é Bling, Bling significa joia. E a Dama do Bling ganhou esse nome, tudo por conta da forma extravagante e ousada, conforme ela se veste e canta. Ivânia Manou Bunga David é o verdadeiro nome de Johnny Barry, o cara que é charada da Dama do Bling. Dama do Bling é Ivânia, Johnny Barry é Ivânia. Tudo começou por causa de uma história que o artista contava pra primos, amigos, vizinhos, colegas, contava pra todo mundo, onde o protagonista era o senhor Johnny Barry. O nome tornou-se parte da vida do artista, que mais tarde decidiu trocar o seu antigo nome, David DeBweezes, pelo Johnny Barry. A cantora Teca Miguel Garcia recebeu o prêmio de artista revelação do Kudu, foi indicada a categoria melhor artista feminina da África Austral, ganhou prêmios na Angola Music Award, foi escolhida embaixadora nacional da boa vontade pela Unaids, mas mesmo assim você nem tem noção de quem se trata. Mas se não sabes de quem se trata, eu estou a falar da primeira artista transexual a cantar no maior evento de música do planeta, Rock'n'Rio. Nomes como Titica, Tikni, até Paizinho, todo mundo sabe, mas poucos sabem que o primeiríssimo nome da Titica, o primeiríssimo nome artístico, muito antes de todas essas transformações, era Pututuia. Nascida em junho de 1987, Titica já tentou carreiras como modelo, atriz, bailarina, mas foi no Kuduro, com a música Chão Chão, que o nome Titica fez aquele puff e o pessoal longe conhece a Tikni. Porque eu dançava, levantava público como se fosse cantora. O público masculoso tem estado a ouvir cada vez mais o público mais jovem, e prova disso é a senhora Marlene Cardoso Fernanda Tavares, mais conhecida por Nene. A Nene começou por fazer uma conta no Instagram, onde ela postava vários covers de vários artistas, e uma vez postou um lindo cover da música Devia I, da Wet Bad Gang, junto da prima. A música fez muito sucesso, que os manos da Wet procuraram a minhuda, reuniram todas as condições para ela fazer uma boa música, e saiu a música Sushi Família. E de lá pra cá, o nome Nene foi ficando cada vez mais na boca do povo, e o Marlene, apenas no BI. Se fosse aqui na banda, eu tenho a certeza que o próximo artista da minha lista teria nomes como Zé Budunha, Bebuxo, Gordo, mas o quê? Bambuxa, Rolha de Bidão, mas como nem aqui, o Edgar Silva Correa teve apenas um nome básico, um nome assim, um tanto quanto fixe, Badoxa. Não posso dizer que te dei amor em noites sem calor como devia dar, mas prometo que eu vou te recompensar pelas noites que eu Esse nome surgiu bem lá nos anos Huawei, quando Badoxa era mesmo Canoco, criança era mesmo meia leca, no bairro do Primo, em Lisboa, onde o Badoxa ia sempre passar as férias ou os finais de semana com a mãe. Então vocês sabem, no bairro tem sempre aquele chico esperto, aquele moço que quando fala, moço que não é moço, moço criança, aquela criança que quando fala já ninguém fala porque ele é o chico esperto é que dá nomes. Então Badoxa estava ali no meio e o chico esperto olhou para o Badoxa e disse opa, quem é esse? Quem é esse Badoxa? Todo mundo pôs a rir, Badoxa sem saber do significado também ficou a rir e disse opa, tá a partir de hoje o meu nome é Badoxa e de lá pra cá ficou Badoxa. Eu falei daqueles nomes no princípio porque pra quem não sabe o sinônimo de Badoxa é pesado, obeso, é uma forma linda de te falar em gordo, seu rolha de tambor, seu, 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 seu mortandela de elefante. É uma fã... Eu acho que esse nome ficou muito bem, caiu muito bem no Badoxa até o dia 15 de fevereiro 2020, que foi o dia que o Badoxa postou uma foto onde ele mostra a transformação física trágica conseguida pelos exercícios físicos e pela boa alimentação. É isso. Senhor Edgar Silva Correa, é isso. A gente tem que mostrar que independentemente das circunstâncias e das barreiras, quando a gente quer, a gente consegue sim um like, um like. Um dos grandes monstros do hip-hop nacional é conhecido por todos nós como Father Mac. Mas aquele nomezinho, aquele nome bonitinho, os pais deram no dia de resisto é Antônio Alfredo Simão Macum. Muito antes de ser conhecido como Father Mac, o artista era simplesmente um bailarino que mostrava suas habilidades na dança e era conhecido como serpente. Até acho que funcionaria, por ser um rapper, funcionaria, mas o Father Mac foi a melhor escolha, até porque o Mac são as iniciais do sobrenome Macunji e o Father que serviu aí como um acento agudo para dar aquele peso ao nome. Então acho que foi a melhor escolha. Uma vez mais percebi que ninguém conhece ninguém que ninguém te faz bem a troco de nada. O senhor Pedro Henrique Lisboa Santos é daquele, ou melhor, C4 Pedro, é daqueles artistas que quase todos nós soubemos o nome e o sobrenome. Mas a curiosidade está por parte do C4. Onde é que será que o C4 encontrou o C4? Oh mãe, essa mulher vai me levar da máscara claro que eu não C4 é uma variedade comum de explosivos plásticos para uso bélico. C4 Pedro diz que de acordo aos acontecimentos que foi vendo pela televisão decidiu então criar um outro significado num outro sentido a palavra que ficou cry for people ou melhor chora pelo povo. Último poeta Última serenata Último beijo se tu quiseres partir sem mim Mulher Último beijo Ansoque é uma das artistas que quando chegou criou muita confusão na cabeça de muito angolano de muita gente é angolana não é angolana depois estava a cantar crioulo o nome mais mas calma aí família Ansoque é um nome Kikongo que significa inveja Kikongo é uma das línguas faladas no continente africano pelo povo Bakongo na província de Cabinda Zaire e Ouije e é sim o verdadeiro nome de Ansoque Neto na verdade o nome foi dado pelo pai que é natural da comuna Dunzeto na província do Zaire e era da mãe no caso o avô da Ansoque em Cabo Verde há uma cena super hiper mega top que acontece que se tu fores Jorge as pessoas não te tratam por Jorge tratam-te com mais carinho tratam-te por Jorge e foi isso que aconteceu com o Jorge que na verdade é o Fernando Jorge Marta Silva o nome foi atribuído pelo xará e tio Jorge Lima que é o percussionista de uma das mais míticas bandas de Cabo Verde onde o pai do Jorge é o guitarrista por hoje é tudo família fico por aqui mas não fiquem tristes porque se vocês gostaram desse tipo de conteúdo inscrevam-se no canal apertam no sininho vai aí nos comentários escreveu gostei fala do fulano e tal que eu venho e quem sabe faço uma par 2 desse vídeo sigam a minha página no Instagram Ed Rodrigues com dois Os tamo juntos Rodrigues